Tava um abandono, me fala, que me tira nesse sentido Me rata, que sem seu amor eu corro o ferido Me abraça, me põe o palho e leva contigo Minha estrada, sem você não tenho destino Vem, me tira esse sentido do meu coração Acho que vai lá, mas não é amar isso, por que não é sincero dentro de você?